Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Playstation All-Stars Battle Royale é um jogo de luta de 2012. Ele foi desenvolvido pela SuperBot Entertainment e publicado pela Sony originalmente para PS3 e Vita. Dá para caracterizar o jogo como um platform fighter, tal como Smash Bros. da Nintendo, apesar de eu pessoalmente não gostar muito dessa designação. Mas independente disso, não tem como não associar esses dois jogos. Playstation All-Stars é uma tentativa de fazer uma parada meio Smash por parte da Sony. Omar Kendall, da SuperBot, foi o nome principal por trás do jogo, por assim dizer. Ele fez uma boa parte da carreira trabalhando na Activision, em jogos como Tony Hawk's Proving Ground e Guitar Hero World Tour. O jogo foi desenvolvido com a Blue Point Engine. Esse é um jogo de luta com, segundo palavras do próprio Kendall em entrevista a Polygon, os personagens mais emblemáticos da história do Playstation. Com relação a isso, eu pessoalmente não concordo. O próprio jornalista da Polygon perguntou pra ele, cadê o Crash Bandicoot? E o Kendall respondeu, sem comentário sobre isso. Na verdade, se todos os chars fossem de propriedade intelectual da Sony, meio que não ia ter problema nenhum. Mas a história do Playstation é composta de muitos personagens touch party, e muitas vezes de jogos que nem são exclusivos das plataformas Playstation. O que eu tô querendo dizer é que, contra atualmente, trazer esses personagens não devia ser uma parada fácil. E falando de forma bem franca, nenhum roster ia deixar todo mundo feliz. Eu, por exemplo, acho que o Blasto e algum personagem de Borderlands tinham que estar lá. Então assim, independente do que eu, pessoalmente, possa achar que tá faltando, a pergunta que eu faço é a seguinte. O roster de Playstation All-Stars é representativo da marca Playstation o suficiente? Eu diria que sim. O roster básico é composto de 20 personagens. Eu não vou falar de cada char, mas porra, o Kratos tá lá, o Dante também, o Sackboy, é claro, o Ratchet & Clank também tão lá. É um roster legal. Eu curto crossovers. E eles terem colocado uns personagens meio aleatórios como a Fat Princess dão uma complementada maneira. A Nintendo também faz isso com Smash. A Wii Fit Trainer, por exemplo. É totalmente desnecessária, mas esses personagens random junto com outros absolutamente icônicos é legal de se ver. Não é que eu esteja dizendo que Fat Princess não é um bom jogo. É ótimo, inclusive. Mas a personagem não tem a relevância de um Sly Cooper da vida, que por sinal também tá em Playstation All-Stars. Como DLCs, o jogo trouxe mais 4 chars. Emmett Grave, de Starhawk. Isaac Clarke, de Dead Space. Akat, de Gravity Rush. E Zeus, God of War. Não existe uma versão física definitiva pra PS3 com todos os personagens, infelizmente. Mas isso foi lançado pra PS4 posteriormente. Olha, eu vou falar uma parada muito controversa aqui. Mas eu odeio o Raiden. Acho ele um merda. Eu entendo que quiseram colocar algum char pra representar a franquia Metal Gear. E talvez a Konami não quisesse licenciar o Solid ou o Liquid, beleza. Mas justo o Raiden? Cara, a Metal Gear tem uma porrada de personagens maneiros. Juro, eu preferia mil vezes a Laughing Octopus pra representar do que esse arrombado do Raiden. Eu também achei meio zoado o seguinte. O Cole McGrath, do Infamous, tá no jogo. Mas dos 20 personagens jogáveis, tem também o Evil Cole, que tem um moveset praticamente igual ao do Good Cole. Ou seja, é quase como se fosse o mesmo char, só que com outra skin. O gameplay é bem o que se espera desse tipo de jogo de luta. Bastante divertido. Só que não é tão fácil de pegar. Mecanicamente, ele é bem mais complexo que outros jogos do mesmo estilo, mas não tanto quanto um jogo de luta tradicional. Isso automaticamente faz com que Playstation All-Stars seja menos acessível do que talvez devesse ser. A forma de vencer no jogo é pontuando. As lutas podem ser entre até 4 personagens. Existia a funcionalidade de jogar online, mas ela foi derrubada em 2018. Batendo nos oponentes, você vai aumentando o seu medidor aí embaixo. Quando ele enche, tu pode soltar o golpe especial, que se tu acertar, tu mata o oponente e ganha um ponto. E quando eu falo matar, não é no sentido que ele sai do combate. Tu marca um ponto e ele reaparece alguns segundos depois e continua lutando. Só que esse medidor tem 3 níveis. No 3, tu consegue dar um ataque mais poderoso, que tem a capacidade de matar todos os outros inimigos. Matando um inimigo, ele dropa uma quantidade de orbs proporcional ao quanto estava cheia a barra de especial dele. Esses orbs podem ser coletados por quaisquer outros personagens para subirem os seus medidores. Essa é a única forma de matar os adversários, porque não existe barra de life. Essa foi uma jogada interessante, não ter health. Isso favorece muito que você jogue de forma totalmente imprudente para aumentar o seu medidor de especial. Isso só adiciona todo o caos que tá rolando. Eu curti. Eu zerei com alguns personagens no modo história, onde o último boss é o Polygon Man. Eu achei irado o time ter trazido ele, porque apesar dele ser um char muito associado à história do Playstation, ele nunca tinha aparecido em jogo nenhum. Os mapas são maneiríssimos. Nesse, por exemplo, que é do Ratchet & Clank, do nada aparece a Hydra do God of War. No mapa do Jak and Daxter, aparecem alguns personagens de Hot Shots Go Out of Bounds. E no mapa Time Station de Epscape, do nada aparece a Satan Quimera do Resistance 3. É legal esses crossovers também nos mapas. E eles não atuam só como parte do background, mas também como stage hazards, aumentando ainda mais essa doideira frenética que tá acontecendo ao mesmo tempo. Nos mapas também aparecem armas e itens que tu pode usar. Essa que eu usei nesse momento, por exemplo, é o Sonic Rift de Modination Racers. Tá vendo? Tem muita coisa jogada por Playstation All-Stars que são referências a vários outros jogos, mesmo aqueles que não têm personagens jogáveis. E as partidas são customizáveis. Tu pode habilitar ou não os itens e stage hazards se você quiser. Playstation All-Stars também tem esses minions. Eles são só cosméticos. Aparecem de vez em quando, tipo na animação antes da luta, ou rapidamente quando tu mete um double ou triple kill. Cada char jogável tem um minion, e eles são desbloqueados quando tu chega no level 8 do sisteminha de level up de cada personagem. Isso é relativamente pouco. Zerando o jogo com algum char, tu já chega no 8. Aumentando de level, tu vai desbloqueando mais coisas, tipo outfits novos e tal. A modelagem é meio mais ou menos. Mais pra menos. A parada é que raramente tu vê os chars muito de perto, então meio que não tinha necessidade de criar aqueles models super detalhados e tal, mas dá pra perceber uma ou outra imperfeição aqui e ali de vez em quando. Com exceção do Parappa, todos os personagens parecem muito mais bonitos em seus jogos originais do que em Playstation All-Stars. Eu senti falta de cutscenes também. Até tem uma de abertura, mas a historinha de cada personagem, o início da campanha e o final no caso, é representada por imagens. Sei lá, acho que seria mais legal se fosse animado, mas uma coisa impressionante pra época é que esse jogo era crossplay com a versão Vita, mas era crossplay de verdade. Podia ser uma partida com dois caras no PS3 e dois no Vita, um no Vita e três no PS3, enfim, qualquer combinação possível. E mais do que isso, como a Sony vendeu originalmente o jogo numa plataforma, dando a outras de graça digitalmente, tu podia levar o seu progresso do PS3 pro Vita e vice-versa. Isso é uma façanha técnica bem rara pra um jogo de 2012. Claro, testar isso já não é mais possível porque os servidores do jogo estão fora do ar. Playstation All-Stars tem uns extras além do que tu vai desbloqueando subindo de level, mas é meio bobinho, tipo a bio de cada personagem, dizendo de qual jogo ele é originário, dispensável. Vários dos atores de voz originais fizeram seus respectivos personagens em Playstation All-Stars. Terence Carlson, por exemplo, foi quem fez o Kratos. Analogamente, foi o próprio Nolan North quem fez o Nathan Drake. Por outro lado, quem fez a Nariko não foi a Anna Torv, que fez esse papel no Heavenly Sword original. Por alguma razão, em Playstation All-Stars, quem fez a Nariko foi a Jennifer Hale. Não que tenha ficado ruim, ficou ótimo. O jogo foi até bem recebido. Ele acumulou 74 de Meta Score e 7.3 de User Score. Alguns reviews que puxaram a nota pra cima vieram da Destructoid, Impulse Gamer e IGN. De acordo com uma entrevista feita pela Playstation Lifestyle, Shuhai Yoshida, que na época ainda era presidente da Sony, revelou que o jogo tinha vendido mais de um milhão de unidades depois de oito meses de lançamento. Ele deixou aberto se um dia haveria uma continuação. Só que o tempo foi passando e a parada não virou uma série, porque, pelo menos até a data de publicação desse vídeo, nunca foi lançado um sequel. Num geral, eu achei um jogo bem divertido. E jogar com três amigos no sofá deve render boas risadas. E aí, tranquilo? Rejicon aqui. Tomara que você tenha gostado desse meu review de Playstation All-Stars Battle Royale. E agora tá aparecendo na sua tela algum vídeo meu baseado no seu histórico de navegação aqui no YouTube. Se for alguma coisa do seu interesse, clica aí. Mas pra essa semana, eu acho que vou ficando por aqui. Um forte abraço, obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu! Deixar Latv. Deixar Latv. Obrigado.